E aí, pessoal, beleza? Então, aqui, finalizando um serviço, tá? Aqui é a bancada, então, isso aqui é maciço, isso aqui é louro frejó, tá? Louro frejó, ele tem sempre esse desenho, parece uns desenhos quadradinhos. Desculpa esse apito, mas é um ruído aqui do prédio. Deixa eu só abrir um pouco aqui o... Isso, daí eu abro um pouco, ele termina o ruído aqui da varanda aqui. Beleza? Então, isso aqui tudo é... Isso aqui tudo, então, é material branco, blanche, tá? Tem alguns detalhes, né, que o pessoal do rodapé vai colocar rodapé nos cantos, então, não é nossa parte, né? E esse padrão aqui, então, é o MDF Hunter, ó, da maciza, tá? Os puxadores foram laqueados também, num padrão bacana, tá? Pra chegar na mesma cor e brilhante, foram pintados, tá? Exclusivo. Então, aqui tem painel de MDF atrás disso aqui, pra colar essas pastilhas, tá? Também eu coloquei. Aqui também tem o painel, o padrão blanche, tá? Branco. Aqui tinha uma porta de acesso, aqui atrás. Agora, não existe mais. Que era duas portas de acesso no ambiente, né? Então, aqui tem porta temperos. Bacana. O forno também embutido, né? Aqui, pra soltar ele, é só dar uma levantadinha aqui nas travas, tá? Até o pessoal, acho que andou estalando, ó, ali. Eu acho que o eletricista andou forçando demais. Depois eu vou ter que dar mais uma acertada aqui. O cara, acho que pegou, puxou reto, ó. Tá vendo? Não é culpa do Marcineiro. Então, aqui tem portas. Ela abre, sim, ó. Tu aproveita o canto, ó. Bem direitinho aqui, ó. Quase não tem um... Tudo... Quase não se vê, né? Ó. Tu aproveita, vai lá pra dentro. Tem todo o espaço. Todo no material... Hunter, ó, também, ó. Tudo material Hunter, tá? Direitinho. Depois eu vou ter que dar uma olhada naquilo ali. Aqui também o eletricista instalou isso aqui. A gente acabou de concluir agora essa divisão aqui, tá? Esse aqui é o mini boreal. Aqui ele tem uns quadradinhos, né? Tudo também no... Para dividir a lavanderia da cozinha. Tudo padrão também. Blanche, branco. Aqui, então, pra colocar na parte da geladeira. Um nicho em cima, né? Da geladeira. Isso aqui, então, é perfil de alumínio pintado de branco também. Com vidro pintado de branco atrás, tá? Olha só. Como é que fica, né? Bacana. E... Bacana. Aqui o móvelzinho aéreo. Aqui também o pessoal colocou essas pastilhas, né? O pessoal da cerâmica. Aqui eu tive que fazer um fechamento. Também, por causa que aqui tem um suspiro de ar no... No prédio. O cliente pediu pra fechar. Então, por isso que ficou um pouco mais engrossado. Tudo com acabamento direitinho, com massinha. Eu coloco direitinho as massinhas. Aqui a parte de baixo, então. Aquilo ali não é um micro-ondas definitivo. Então, não se preocupem no tamanho, né? Aqui esse painel. Ele pediu, então, pra mim fazer um fechamento aqui, tá? Por quê? Porque aqui tem uma caixa de luz, ó. Tá? Então, eu fiz esse fechamento. Eu tive que fazer negativos aqui, né? Fiz um negativo, ó. Tá? Tem um negativo. Aqui, então. Também tem uma... Uma gaveta. Notem que quando é gaveta mais grossa, mais alta, eu coloco duas... Duas... Corrediças, tá? Então, aqui é porta de correr, né? O melhor sistema que tem de correr. Aqui também, então, são gavetões grandões. Olha só. Uma e duas, tá? E é onde é gaveta comum, normal. Baixinha. É só uma corrediça, né? Outro detalhe. E eu já forneço. Faço a gaveta no tamanho do porta talheres. Tá vendo? Fica só uma folguinha de um milímetro pra tu poder sacar ele, né? Aqui, então, tudo funcionando direitinho. Tem cliente que pede aquela que tu faz assim, ela vai freando devagarinho. Mas, nesse caso, ele não quis. E nem amortecedor nas portas também ele não quis. Ele quis direto assim. Beleza, pessoal? Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Tá entregue. Eu acho que aqui ele vai fazer um outro revestimento pra tirar esses lejos, tá? Isso é com ele, daí. Não sei o que eles, agora, o arquiteto vai defender junto com ele, né? Defender não conversar. Aqui, então, foi colocado um mármore branco aí. O cara das pedras colocou, né? Desculpa filmar rápido. Foi feito esse detalhe aqui. Não vou filmar o resto do apartamento, tá? Porque não estão recém de mudança. Então, aqui começou pela cozinha. Ficou show aí, ó. Bacana. Coloquei esse painel aqui. Um outro detalhe agora, o pintor vai ter que dar acabamento. Isso... Isso é com o pintor agora. Tá tudo show, bonito. Depois que vem as pedras de novo. Quando eu instalo meu móvel. O cara vem com as pedras do mármore. Aí, de novo, depois, agora que nem eu voltei hoje. Eu faço, de novo, mais uma regulagem fina pra ficar top, direitinho. Porque a pedra, às vezes, pesa e cede, assim, meio milímetro. Um milímetro até a porta dar uma... Agora, então, tá numa regulagem fina, né? Olha só. Tudo que é perfil de alumínio eu pintei. Tá? Bacana. Coloquei, então, esse detalhe aqui, assim. Tudo, pode ver, eu coloquei massinhas direitinho. Tá? Uma massa show da... Uma marca legal, hein? Aqui em cima, tudo arrematado, direitinho. Ficou legal esse mini boreal, aí, né? Geladeira. E é isso aí. Pena que a luz não... Não ajuda. Aqui também eu pintei esse... Eu laminei esse perfil. Isso aqui é o alumínio, ó. Corre aqui dentro. Pode correr, ó. Eu laminei também pra não ver o alumínio. E lá, o trilho de baixo, eu pintei de branco, né? Beleza? Valeu, pessoal. Curte e compartilha. Aqui eu passei as tomadas pra frente. Um jeito de esconder os parafusos, pra não aparecer no painel, é colocar um parafuso embaixo da tomada, prendendo na parede, tá? Aqui não tinha como. Tive que colocar duas bolinhas, então, pra prender. Também tem que cuidar o alinhamento aqui do... Do fio, pra não furar onde é que tá os canos de fio. Lá também botei dois... Duas tampinhas. E lá embaixo, uma só. Aquele abraço, então, pessoal. Valeu. Serviço finalizado, aí. Bacana. Tudo sob medida. Com projeto de arquiteto, né? Bacana. Ficou aqui. Eu laqueei tudo de branco. Então, esses... Esses perfil. E aí, eu devolvi de novo pro pessoal fazer a montagem da peça, né? Porque é com outra equipe. É uma outra empresa que faz as portas de alumínio e vidro, né? Aqui, então, eu fiz essa treliça que a arquiteta pediu, combinou com o cliente. De louro frejó, né? Ficou bacana. Isso aqui é a única peça madeira-madeira, né? Foi dado duas mãos de fundo, de selador. Selador PU, né? E depois um verniz fosco, ó. Fica bem... Fica muito bom o toque. Aqui, pra as pessoas sentarem, né? A bancada americana. Senta aqui. Come aqui em cima. Beleza? Aquele abraço. Valeu. Curte e compartilha. Um abração.